Ser um líder em qualquer área é desafiador, não vamos negar, né? Mas quando se trata de vendas, parece que o desafio é maior. Ainda fazer um bom planejamento estratégico de vendas e saber comunicar isso para a sua equipe, saber se comportar como líder é fundamental. Por isso, nesse Insidercast Talk Show, seu podcast diário do mundo corporativo, a gente vai falar das quatro atitudes de um líder comercial de sucesso. Vem com a gente? A gente está aqui com o Marcelo Ortega, ele é um dos mais renomados palestrantes internacionais das áreas de vendas, liderança gerencial e motivação, engenheiro como especialização em marketing e recursos humanos, passou 20 anos da sua vida vendendo e liderando equipes comerciais em empresas como a Compaq, a HP e a Ericsson. É autor de best-sellers de sucesso em vendas e outros importantes livros de vendas, liderança, gestão e motivação. Marcelo, seja bem-vindo aqui ao Insidercast. É um prazer estar aqui. Pô, eu estava esperando para ser convidado aqui. Já sou seguidor, fã do conteúdo. Acho que essa vida corporativa é um organismo vivo e estar aqui para mim é uma honra. Torço que todo mundo aproveite aqui o papo. Poxa, a honra é nossa, Marcelo. Eu já queria fazer uma primeira pergunta para você, porque a gente não tem tempo a perder, né? O vendedor não tem tempo a perder. E qual foi o momento que você percebeu que levaria jeito para grandes audiências, engajar e influenciar pessoas? Você poderia contar para a gente como foi essa primeira experiência que esse aprendizado trouxe para você? É muito boa essa pergunta. Você sabe que quando eu estava saindo da minha carreira de executivo e indo para um outro campo que acabou se tornando a minha vida, a minha grande vocação, que é treinar pessoas, eu tinha largado, largado não por inteiro, mas eu tinha dedicado boa parte do meu tempo a fazer palestras ainda no segmento, na área de TI, Telecom, onde eu trabalhei muitos anos, e a gente fazia seminários toda semana, nós tínhamos um espaço para 60 pessoas, e eu comecei a dar palestras ali, ainda em cima dos serviços e das metodologias que a empresa tinha, e eu comecei a levar pau nas notas, tipo, a gente tinha um formulário de avaliação no final, e às vezes vinha lá, olha, o cara é bom, tem conteúdo técnico, mas ele é muito arrogante, ou ele é muito prepotente, ou ele é muito sei lá o quê. Putz, aquilo mexeu comigo de uma forma que eu falei, peraí, eu gosto tanto de gente, eu sou de vendas há 30 anos, eu trabalho com pessoas e tal, só que eu não tinha nenhuma, digamos assim, nenhuma formação para falar com pessoas, e aí eu enfiei a cabeça, começando por Instituto Dale Carnegie, todos os treinamentos, depois de fazer Joseph Fricolor, PNL nos Estados Unidos, aí eu ainda estava, ainda em multinacional, participei de algumas formações também, nessa linha de comunicação e gestão de pessoas, mas o meu negócio era dar treinamentos, e eu já fazia isso para os meus revendedores e para as pessoas da minha equipe. E aí a coisa, aí o que aconteceu? Aí esquece a minha carreira como especialista em TI e telecom, e eu passei a me apaixonar de uma maneira tão forte que eu desenvolvi para os meus vendedores, primeiro, um método de treinamento chamado Sucesso em Vendas, que eu usava tudo o que eu tinha aprendido, e todos esses anos, na rua aí, na lida, e eu comecei a fazer, aí eu criei uma empresa de treinamento, depois apaixonada por isso, então durante o dia eu tinha minha carreira de executivo, e à noite eu tinha a Oxigênio do Brasil Treinamentos, que era com meu ex-sócio, um grande amigo, o Paulo Alvareng, e nós fizemos lá esse empreendimento. Ali, eu estou falando disso, de 1998, 1999, anos 2000, eu viro a chavinha e decido. Em 2004, comecei a dar as minhas palestras em cenário nacional, depois virou um cenário internacional, fui para a Argentina, Chile, Portugal, onde eu lancei todos os meus livros, dez anos depois, lá em 2009, 2010. Então é isso, a minha construção de carreira foi uma necessidade, uma provocação, primeiro, uma necessidade de que falar com pessoas, influenciar pessoas, está embutido em qualquer profissão, quando você está na faculdade lá, eu era o cara que gostava de apresentar o TCC, e a questão é que a gente, muitas vezes, não tem técnicas, que ajudam você a criar sintonia, ter uma boa abertura, um corpo e encerramento. Então, para você que quer, não ser palestrante, porque eu acho que palestrante não é profissão, né, gente? Palestrante é o cara que palestra, é o cara que fala, que diferencia o profissional que sabe falar em público e que não sabe falar em público, que é o treinamento que ele tem para isso, e o vencer as amarras aí. Agora, influenciar pessoas, aí é comigo, né, eu sempre gostei disso, sou de vendas, digo que, com toda a minha formação na área de exatas, eu sou um cara das ciências humanas, né, é basicamente isso, começa, já tem, né, se for somar, 22, 99, já são 23 anos falando, eu ganho a vida falando. Que maravilhoso, tudo, esse relato que você trouxe, um pouco da sua história, né, que formou o Marcelo, que ela é hoje, um grande palestrante, com renome internacional, mas Marcelo, a gente não está aqui sozinho, a gente tem outros dois colegas, que amam também, comunicar, influenciar, e com um propósito único, né, de humanização aqui, do mundo corporativo, por meio aqui do Insidercast. Insidercast. A primeira delas, é uma menina, que gosta de estar, em vários continentes, Marcelo, ela gosta, de passear, por Aspen, ela gosta, de passear, por Bogotá, ela gosta, de passear, por Paris, é ela, a maravilhosa, menina de São Vicente, Bah Rodrigues. Olá, Fábio Oliveira, nossa, que apresentação, mas só uma correção, Paris, só se for parecida do Norte, Aspen, tá mais o que, nem para Campos do Jordão, a gente, a gente assim, desce assim, a ladeira ali, das clínicas, vai sentido o que, paulista, deixa eu ver, você falou Bogotá, Bogotá, eu estou mais, olha, sei lá, Vila Paquetá, qualquer lugar, depois a gente pergunta para o Marcelo, todos esses lugares que a gente falou, eu acho que ele já esteve lá palestrando, com certeza, aí estamos em outro patamar, né, estamos num patamar assim, que atinge o que? As estrelas, as luzes, porque eu tinha que fazer esta introdução, Las Vegas? Pois é, tem que fazer esta introdução para chamar quem? Ele, o pai das luzes do Insidercast, o rei de Santos, adjacência, se você é o rei das pautas, e vem nas pombas, nas asas das pombas de Oz, ele vem, sempre o que? Nas ondas do mar, de Santos e adjacências, não é Cleiton Lúcio? Você está aí prestando atenção, porque você é o mais vendedor deste time, então este Insidercast é para você, não é não? Super gosto, mas olha, a introdução foi melhor que a de ontem, que é do último episódio, na verdade. Poxa, eu estava aqui me alimentando, tomando meu café da tarde. Ah, eu estava no momento denúncia, né? Falando em momento denúncia, a gente hoje vai estar no clima o quê aqui? Clima happy hour com o Marcelo, né? Porque a gente já propôs o quê? Peguem aí, Insiders, a sua cervejinha, ou se você não é da cerveja, peguem o seu café, né? E venham acompanhar este episódio do Insidercast com a gente aqui, Cleiton está com o seu café, Flávio está com a sua água, eu estou com a minha água aqui. Sim. Marcelo, você está com o quê aí, seu? Eu nesse momento estou com uma xícara de café vazia aqui, mas já já vou pedir para alguém encher para mim, ainda estamos em cafezinho, né? Hoje eu tenho mais duas reuniões, então louco para tomar o meu choppinho, mas o happy hour vai ser não etílico. É um happy hour... A gente já é tão maluco, né, cara? Nem precisa, né? A gente já é, já é... Essa mistura de... Eu diria assim, uma inquietude, né? Inconformados, questionadores, eu pelo menos, às vezes eu falo, cara, eu estou embriagado nessa minha paranoia de como é que eu posso mudar tudo, né? Nesses últimos tempos aí, para mim foi muito difícil, viu, gente? Falar de... Eu sei que o papo não é esse aqui, é liderança em vendas, mas falar de que se liderar, né? A autoliderança em momentos de mudança é um troço bastante complicado, principalmente porque nós somos adultos inéditos, né? Ninguém nunca tinha vivido uma pandemia, pelo menos... Exatamente. Dos caras que estão trabalhando aqui, que estão vivos e que estão com vida econômica ativa, nunca foram tão impactados, né, como a gente viveu. Então, nós somos adultos inéditos e a gente aprendeu a tomar esse porre aí e ter que pegar essa ressaca, matar no peito e ir em frente. Ah, mas tem coisas maravilhosas também, né, nesse evento inédito. Por exemplo, gravar um conteúdo nesse formato acho que seria impensável ainda se não tivesse tido essa doença global, né, Marcelo? É, tem um lado bom, né, cara? A gente tem que olhar o lado bom, Cleiton. Aliás, estou muito à vontade aqui, né, cara? Porque a Bá é de São Vicente mesmo? Isso. Não, na verdade, eu sou de São Paulo. Eu sou de São Paulo. São Paulo, mas está em São Vicente. É, mora um ano aqui em São Vicente. Estou do lado da Biquinha. Estou do lado da Biquinha. Meu pai morava na Biquinha. O Cleiton é de Santos. Santos é uma cidade incrível, porque eu tenho uma afetividade. Minha irmã nasceu na Anacosta, em Santos. E eu moro no Guarujá. Então, meus amigos, isso aqui... A questão é, Fábio, onde você está, Fábio? Onde você veio? Exatamente. Estou na Asa dos Pombos, em Oz. Maravilhoso mundo de Oz. Na terra do cachorro quente. Muito bem, está do lado. Está do lado. É só pegar o rodoanel, né, direto de Oz para imigrantes e já encontra todo mundo. Já vamos marcar aquele camarãozinho lá à beira-mar. Fechou, vamos marcar. Marcelo, começando aqui os trabalhos, né? A gente vai falar sobre vendas, e vendas é um assunto muito polêmico, assim, porque ou você ama ou você odeia. As pessoas não conseguem ser indiferentes a vendas. Então, ela tem esse poder sedutor. Eu sou apaixonado por vendas, como a Bárbara falou. Então, eu queria saber de você quais são os atributos que estão em falta nos líderes de vendas hoje, que eles vão precisar ter no futuro, e o que eles já precisam desenvolver desde já para serem bons líderes de vendas no futuro? Legal a tua pergunta. Primeiro, assim, se você me permite, eu acho que não há mais espaço para a gente falar ou ama ou odeia. Ou você ama ou você ama, ou você está fora do mercado, porque todo mundo é vendedor. Hoje, o propósito de todas as empresas tem a ver com a unidade de lucro chamada cliente. Se você não tiver comprometimento com essa unidade de lucro, a sua empresa não tem sentido de existir, né? Você pega os melhores e maiores centros de inovação, por mais que sejam do segmento de inovação, de high-tech, de não sei o que tem, não sei o que lá, o cara precisa ouvir o cliente, ele precisa ajustar, ele precisa ter nutrição do lead dele o tempo inteiro para entender as inovações que ele promove. Ah, ele é indústria, ele não fala para o cliente final, ele tem canal de venda, mas se ele não ajudar o canal de venda, não adianta fazer sell-in se não faz sell-out. Não adianta ele fazer... Então, é um processo e outra coisa, a gente precisa saber vender. Antes de tudo, antes de um produto, um serviço, a nossa pessoa, a nossa ideia. Você vê muitas reuniões improdutivas porque as pessoas têm dificuldade de comunicação, que é o fundamento da venda, comunicação no nível eficaz, no sentido da influência, como vocês falaram no começo aí. Pô, como é que você influencia pessoas? De maneira ética, mas, sobretudo, com técnica, com uma capacidade de expor pensamento. Agora, quando a gente traz para a liderança, aí eu gosto de ser um pouco polêmico, porque eu venho desse... Eu vivo do bom dia, boa tarde, boa noite para a área de vendas há 30 anos, há pelo menos 20 liderando equipes. Então, não tinha, quando eu virei gerente de vendas, um manual de como ser gerente de vendas. Porque a liderança em vendas, ela queira o RH da empresa ou queira as pessoas ligadas à gestão de pessoas, a formação de soft skills, a desenvolvimento de trilhas de capacitação, a grande maioria erra, porque você não está falando de uma área com moldes tradicionais. O vendedor detesta ter um chefe, o vendedor detesta preencher relatório, o vendedor detesta ter CRM, o vendedor detesta ter cumprir horário. O vendedor mesmo, aquele vendedor roots, aquele cara que vende 10 milhões por mês, esse cara que é o teu melhor vendedor, via de regra, ele é um bicho solto. E eu quero mais incentivar você, que é líder, a saber como liderar sem neutralizar, sem apagar esse cara. Faço até analogia, normalmente, em palestra, quando eu falo para líderes, eu falo assim, teu filho é muito bom de matemática, ele é ruim de português, ele fica de recuperação de português, você manda ele estudar português, põe a professora de português e tal. Aí ele fica médio em português e também não potencializa a matemática dele. No fim, ele fica médio em tudo. E está legal para você. Eu acho que em vendas, não. Tem cara que é de 100 metros rasos, tem gente que é de maratona. O papel, o grande, talvez, sentido da liderança é jogar esse xadrez e não damas, né? Para os mais antigos, o jogo de damas, as pedras são todas iguais, se movimentam só uma casinha, come a outra e pronto. Xadrez, não. Xadrez tem movimentações estratégicas, até o peão pode dar o checkmate. Então, não é para subestimar ninguém, todo mundo é importante. Agora, mais do que isso, tudo que eu falei até aqui, que tende a ser polêmico, porque um monte de gente fala assim, não, a gente aqui tem que ter o compliance da empresa, se o cara não tiver tal perfil, está fora. Está bom, são escolhas. Eu trabalhei com equipes, eu já cheguei a ter 40 vendedores diretos e 200 indiretos em multinacionais para onde eu passei. Você não sabe o nome das pessoas que estão trabalhando. Eles conhecem você porque você influencia a vida deles, porque você os ajuda a atingir a meta, porque você... Mas você, às vezes, não sabe o nome da tua equipe, de todo mundo. O maior turnover do mercado é a área de vendas. O vendedor troca mais de emprego do que empregadas domésticas. Então, você vai falar, cara, custa muito caro formar, treinar e dirigir. O que é que a gente precisa fazer? A gente precisa de método. Eu gostaria de ter... Por isso, escrevi um livro nessa área. O meu livro Inteligência em Vendas é um livro que eu escrevi em 2009, atualizei em 2013 e vai ser atualizado, porque ele fala dos sete fundamentos de como liderar equipe, ferramentas técnicas, motivação, fatores de motivação, de manutenção, os três erges da liderança, regra, reconhecimento e resultado, que o vendedor detesta ter chefe, que a maioria dos líderes são ex-vendedores. Você quer ver como é que a empresa faz para achar um gerente de vendas? Pega o melhor vendedor que tem lá. Supostamente, ele sabe vender para caramba e ele vai formar um time. É a pior burrada que se faz, porque você perde o grande vendedor e ganha, às vezes, um péssimo gerente que não sabe ensinar nada do que ele aprendeu. Muitas vezes, não é sempre erro. Na FV, na faculdade da venda? Não, na faculdade da vida. Eu não estou dizendo que um cara que é um super vendedor não possa ser um super gerente, mas precisa desligar, sabe? Então, competências importantes é entender que liderar vendedores se faz por desafios e responsabilidades e não por pressão, porrada e vai que dá. Treinamento é oxigênio para você fazer a sua equipe ter a performance que ela precisa ter, principalmente em tempos de mudança. A gente acelerou 10 anos da nossa vida agora. A gente não estaria aqui gravando esse negócio se não fosse pandemia. O cara está em casa. Como é que você controla ele agora? Como é que você faz ele atingir meta? As pessoas estão muito mais improdutivas com esse maldito home office. Essa é a verdade. Porque é legal, mas não é legal ao mesmo tempo. Porque ninguém aguenta mais algumas coisas, entendeu? Ninguém aguenta reuniões prolixas, chatas, que não chegam a lugar nenhum, em que se repetem as mesmas coisas. Então, o líder vai precisar ter uma pluralidade de competências, mas principalmente jogar com a verdade, saber estimular a equipe, criar fatores de motivação e de manutenção. Se vocês quiserem, a gente fala mais sobre isso depois. Marcelo, e ainda pregando o gancho aqui do final da tua resposta, como é que o líder pode ter um propósito? Como a gente pode ser um líder realmente com um propósito definido? Poxa, é a palavra da moda, né? Eu estava em Portugal um dia, me entrei no elevador, ia fazer uma palestra para o pessoal da Vodafone, eu estava feliz da vida, desentusiasmado, botei meu paletó, minha camisa, alinhadinha, entrei no elevador, tinha um senhor com uma cara de emburrado. Eu acredito que ele era o concierge do hotel, não podia ter cara de emburrado, né? E eu, quando vejo alguém quando está com aquela cara fechada, eu já brinco, né? Já. Aí virei para ele e falei assim, olá, senhor, bom dia, como vai? Tudo bem? Está tudo bem? Ele assim, olhando para mim e falou assim, ué, acordei e mexi os pés, opa, acordei e mexi os pés, está tudo bem. Eu acho que essa resposta, ela é um pouco do que eu ouvi minha vida inteira. Amigo, está desmotivado? Primeiro, quais são as suas causas e não as suas tarefas? Se não é por você, pelas pessoas que você ama, você cria um propósito para fazer o que você faz. Se você não faz o que gosta, começa a gostar do que faz. Acho que a liderança, ela não é um cargo, ela é uma coisa que é muito mais do que isso. Ela é um exemplo, ela é um modelo, ela é um alicerce, ela é um centro de suporte às pessoas que você forma. a gente precisa formar filhos vendedores. Eu tenho um filho de 13 anos e eu torço que ele seja vendedor. E não é maldição, não. Pô, de repente você quer que o teu filho faça arquitetura, medicina e tal. Não, eu quero que ele seja vendedor. Ele vai aprender a lidar com gente, a ganhar dinheiro, um dinheiro que ele, que todo médico, todo arquiteto, todo advogado precisa e pode ganhar se souber vender. O propósito vem das causas. Agora, tem um outro propósito, que é o propósito da empresa, da marca, da congruência daquilo que você faz. Tem um monte de gente que é muito bom em liderar, mas é muito ruim de entregar aquilo que a identidade da empresa pressupõe ou quer fazer. Sabe, é o cara errado no lugar errado. Eu uma vez mandei um gerente, eu era o diretor de vendas numa operação, que eu não vou dizer o nome para os fatores éticos, e mandei um cara embora. Até porque a gente vive de resultado em vendas, e ele sabia disso. Veio todo o tempo para ele, eu tive que mandar ele embora. Quando eu mandei ele embora, eu expliquei os motivos. Eu sou daquele, por exemplo, quando mando embora, eu não falo, olha, você está sendo mandado embora, nós estamos fazendo um ajuste. Eu falo exatamente, eu falo, você está sendo mandado embora porque você não conseguiu entregar o resultado que você precisava de ter entregado. E você teve, ó, no dia tal, no dia tal. Eu faço, é claro, é meio que feedback, é, feedback isso. Mas eu dou a ele depois o direito e restabeleço a honra dele, dizendo, mas cara, tem pontos muito positivos em você, piriri, parulau, que é uma forma que eu encontrei de dizer a verdade, que eu não gostava quando me mandavam embora, apesar que eu acho que eu nunca fui mandar embora, mas eu, mas eu, eu não gostava quando me tiravam de uma situação ou me, ou me, me davam feedback, sabe aquele falso feedback positivo, que assim, eu tenho uma, uma crítica, mas é uma crítica construtiva, ela constrói muros entre as pessoas, então, eu acho que é melhor dizer logo o que tem para dizer e depois constrói alguma coisa a partir dos pontos positivos que aquela pessoa pode ter, mas voltando no exemplo, encontrei o cara seis anos depois, no supermercado em São Paulo, ele assim, Ortega, lembra de mim? Claro, lembrava dele, mas ele ia embora. Ele chegou com tanta, com tanta euforia que eu falei, cara, o cara vai me bater, né, porque ele não pôde me bater aquele dia na empresa, ele vai me bater no supermercado, né, ele vinha em velocidade em minha direção, assim, Ortega, eu quero te agradecer, ele virou para mim e falou, eu, 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 quando você me mandou embora foi um caos na minha vida, assim, mas eu ouvi tudo que você tinha me falado e comecei a repensar uma série de coisas e hoje eu estou como diretor de uma agência de publicidade na área de criação, comecei como criativo da agência, agora eu dirijo uma operação complexa com contas grandes e eu me encontrei, é isso. E, cara, eu fui revendo, assim, algumas atitudes que ele tinha, eu falei, cara, ele estava no lugar errado mesmo, era realmente esse lugar que ele tinha que ocupar, então você não erra. Quando você faz a coisa, se o teu propósito é ajudar os outros, ajudar as pessoas atingirem metas, muitas vezes elas não vão atingir a meta na sua empresa. Agora, se você só demite a sua equipe, contrata e demite, contrata e demite, demita-se, porque não dá mais para ter o líder de meio turno, que lidera enquanto as pessoas estão atingindo a meta, a meia equipe ou 20% da equipe, a gente precisa de um líder completo que ajuda profissionais comuns a terem resultados incomuns. Você falou em feedback, Marcelo, a gente, assim, foi uma deliciosa história, a gente ficou imaginando você encontrar com esse colaborador na sua frente, até com receio de levar uma porrada, um soco ali no meio desse encontro. É, então, não é uma maravilhosa, é uma maravilhosa história, porque o fim é legal, mas eu imaginei que poderia ter dado algum problema. E falando em final feliz, a gente, a próxima pergunta, Caíbe, justamente nesse tema, como que a gente pode despertar o melhor de cada potencial de um liderado? Você conseguiu despertar o potencial desse ex-liderado, mas como a gente pode despertar dos nossos liderados? O feedback é uma ferramenta também muito importante? É fundamental, as pessoas precisam saber saber dar feedbacks mais regularmente. Não adianta fazer com formalidade, aquela reunião de feedback ou de quatro paredes que desse a leia no cara. Sabe, eu prefiro o feedback assim, olha, eu não posso aceitar que você me entregue esse relatório desse jeito, porque você já me entregou um relatório melhor que esse em outro momento. Sabe, eu estou dizendo que está uma porcaria o trabalho do cara, desculpe, bati aqui na câmera. Eu estou dizendo que está uma porcaria, mas eu estou dizendo, ó, você faz melhor que isso. A gente precisa ter, tem gente que não diz eu te amo para a mãe, para o pai, para a esposa, para o esposo, para o irmão, para a irmã, porque pressupõe que eles já saibam. Eu acho que a gente precisa incluir como ferramenta de liderança o elogio, o reconhecimento, que é um dos R's que eu coloco no Inteligência em Vendas e no meu outro livro, MasterCell, aliás, fazendo um jabá aqui, ó, saiu um livro novo aqui organizado por mim, esse não é meu, esse aqui é a Reunião, olha quanto autor tem nesse livro aqui, ó, só para você ficar com vontade aí, Augusto Cury, Tejon, Cesar Souza, Eduardo Carmel, Luciano Pires, botei uma turma aí gigantesca num livro organizado com conteudistas da Netspeakers, a nossa plataforma de formação de pessoas e empresas, né? Mas, voltando, eu, quando eu falo de reconhecimento, eu digo, reconhecimento é fundamental, especialmente quando você vive com uma equipe que é uma equipe que tem pressão o tempo inteiro, negativas o tempo inteiro, uma capacidade de oportunidade para se concentrar, que vive com uma certa liberdade, não é um profissional que você está olhando para ele, eu acho que muitos dos líderes de vendas poderiam ajudar outros líderes dentro da empresa como gerenciar equipes à distância, porque nós já fazemos isso há algum tempo, e como reconhecer com mais efetividade, reconheça pequenas metas, reconheça pequenos avanços, elogia a sua equipe com o que seja um bolo de uma torta do pedaço da felicidade que você vai comer naquele final de dia ali, premiações, gestos, reconhecimento, para de dar troféu para quem está sem dinheiro também, porque o cara não quer um troféu, ele precisa ganhar dinheiro, tem gente que fala assim, ah, mas meu amigo, parabéns, você bateu a meta, está aqui o seu troféu, futs, nem vou te dizer para onde ele pensou, remeteu esse troféu no momento que você entregou ele para este objeto, o cara está devendo o cartão de crédito, não está conseguindo, está precisando sair do limbo, ajuda o cara, dinheiro é um fator de manutenção, não de motivação, isso é verdade, mas a falta dele é desmotivante, então, acho que algumas coisas a gente precisa aprender, de novo, regras, reconhecimento e resultado, regras, reconhecimento e resultado, tem que ter meta, mas tem que ter reconhecimento, e a gente tem que saber comemorar, celebrar o resultado. Marcelo, só antes da próxima pergunta que é do Cleito, eu só queria reforçar para quem está ouvindo a gente nesse episódio, que o episódio anterior é o teu, aqui, a gente conversou com a Ana Cláudia Famar e a gente falou muito sobre reconhecimento, e isso que você está falando é muito do que a gente conversou com ela também, que aqui até... E eu nem sabia, então... Estão todos integrados aqui, é uma trinca, um episódio antes do dela também, a gente também falou sobre reconhecimento, sobre liderança empática, liderança empática, e assim, tapa nas costas, e um falou valeu, não motiva ninguém, realmente, a gente tem que entender que às vezes o troféuzinho vai para aquele lugar na mente da pessoa, não vai falar um bonito... Eu tenho um baita valor, eu gosto de verdade de usar coisas lúdicas para marcar o momento, por exemplo, eu faço um modelo de treinamento que dura seis meses para empresas com equipes de vendas, é a academia de vendas, o que é a academia de vendas? A academia de vendas é o negócio que o cara vai participando e vai competindo, tem competições, tem simulações, tudo que ele aprende, ele aplica, e a gente reconhece à medida em que a pessoa mais se doar ao treinamento, tem momentos em que ela vira destaque e ela tem o prêmio lá, é um troféu, eu dou um livro junto para a pessoa, uma canetinha, mas tem um troféu ali. Cara, eu fiz esse treinamento em várias empresas, tem amigos, profissionais de vendas que antes eram vendedores, fizeram academia ou eram gerentes e são donos de empresa hoje, o cara fala assim, Marcelo, o meu troféu da academia de vendas que eu fiz lá em 2009, que eu fiz lá em 2004, está em cima da minha mesa até hoje, porque o cara guarda com orgulho, um prêmio de destaque, de reconhecimento, que ele ganhou entre feras de vendas numa situação de vendas. Então, as convenções por aí precisam sim enaltecer, reconhecer em público, mas é assim, como é que se faz um elogio? Olha eu querendo me meter na área do como se faz um elogio. Anote aí, você que está ouvindo este podcast com a sua cerveja, para e pegue uma caneta e anote. Primeiro, fale o nome da pessoa. O nome é o som mais valioso e importante para todo e qualquer ser humano. para de chamar o cara pelo apelido, para de chamar o cara pelo fulano, o brother, não sei o que, não, é o nome. Se você estiver em coma, Deus o livre guarde, a mim também, mas se você estiver em coma e alguém falar assim, sua casa pegou fogo, seu carro explodiu, não acontece nada, você está em coma, mas se alguém chegar ao pé do seu ouvido e falar o seu nome, altera o batimento do coração. Isso é comprovado, então significa assim, o nome é o som mais valioso, fale o nome da pessoa. Depois, imediatamente, antes de elogiar a pessoa, descreva o momento em que você detectou a qualidade ou o motivo pelo qual você irá fazer o elogio. Então, olha, naquele momento, você foi inteligente demais por ter feito, dado uma solução para o projeto ou a maneira como você escreveu esse artigo, a sua postura no momento de conflito e tal, por isso eu te admiro demais e eu aprendi muito com você. Sabe quando você faz um elogio assim, técnica, é, mas é feito com coração, com vontade, a outra pessoa fala assim, caramba, meu, ele percebeu isso em mim. Ninguém, sabe, eu não digo eu te amo para a mãe e para o pai porque eles já sabem, você às vezes pensa assim, fala, eu não vou dizer nada para aquele cara que ele foi muito bem naquela reunião porque ele já sabe que ele foi muito bem. Diga para você ver o resultado. E aí é um presente, é melhor que um troféu, melhor até que dinheiro muitas vezes. Marcelo, você falou do troféu, às vezes quando o cara está precisando de ajuda financeira, ele vai pensar se dá para derreter aquele troféu, se aquele troféu é de ouro. Eu acho que eu consegui captar o que você disse que é o seguinte, elogie e ajude a pessoa na maneira que ela precisa naquele momento. Às vezes para uma pessoa o troféu vai ser sensacional, vai ser tudo o que ela quer, um reconhecimento em forma de troféu e para outra pessoa, como você disse, se ele está com uma necessidade financeira naquele momento, não vai ressoar da mesma maneira. Então eu acho que o líder tem que ter essa sensibilidade, de saber ver a necessidade de cada liderado e dentro disso, se ele puder, é claro, satisfazer. Agora chegou a parte da pergunta coringa. Cara, a gente ficou sabendo aqui de você, Eu vou até recostar aqui melhor, me ajeitar aqui, porque se não é uma pergunta coringa, manda aí. Não, não falei polêmica, pessoal. Quando eu pego a pergunta coringa, o pessoal fica meio... Eita, o que ele vai perguntar? Não, não, já faz uma treta aí que a gente já faz... Lula ou Bolsonaro? Aí já põe lá, treta no Insidercast. Clayton lança a pergunta e Marcelo Ortega diz que não faz o menor sentido a pergunta. Você salvaria quem de uma ilha deserta? Lula ou Bolsonaro? Você fala, eu prefiro Putin. Tipo, acabou, né? Juntou todo mundo que deveria dos polêmicos. Marcelo, eu queria te fazer uma pergunta assim, você como Caissara, que é aqui, você mora no Guarujá, eu moro em Santos, a Bárbara mora em São Vicente, só falta o Fábio vir pro litoral, mas ele tá pensando em ir pro interior, né? Tô sabendo disso daí. Mas qual é o seu lugar favorito aqui no litoral? Eu queria saber. E também eu queria saber o que você vai sentir. Não vale dizer que é o Gáudio, já que eu tô aqui do lado da Biquinha. Eu estou na rua do Gáudio, inclusive, Marcelo. Cara, quanta memória afetiva eu tenho pelo Gáudio. porque o meu pai morava na Biquinha, né? E eu tinha 13 anos, 12, 13 anos, pegava o busom Jabaquara, com o meu... Lembra? A gente usava... Vocês não, vocês são mais novos que eu, mas a gente usava... Eu descia com violão, mochila, e o meu canádia era um sapatinho que a gente usava sem meia, né? E o meu tava tão usado que a boca dele assim já tava abrindo, assim, né? E aí eu fui descer do busão ali nas pitangueiras ali. Nas pitangueiras não, na época o meu pai tava no Guarujá, não, eu tava na Biquinha. Eu fui descer ali do busão na rodoviária, eu dei uma... uma tropeçada, foi violão pro lado e tal, mas não é essa a memória afetiva. A memória afetiva é no Gáudios comendo, comendo com o meu pai, que lugar. Pô, cara, mas eu vou te falar assim, eu sou apaixonado pela Baixada Santista. Vou te explicar o porquê. Meu pai era caminhoneiro, então ele carregava areia de Itaoca a... ali, Jardim Caiçara, nós morávamos em Mongaguá e ele ia até Cananeia, ele levava areia até Itaiaem, ele fazia esse trecho aí areieiro, né? Da Baixada Santista. Mas depois ele também, obviamente, como bom caminhoneiro, fez muitos outros trabalhos aí. A gente mudava muito, nós moramos em Mongaguá, morei em Santos, morei em... meu irmão nasceu em Peruíbe, ele morou depois em São Vicente, no Guarujá. Então, fica difícil, cara, dizer qual é o lugar que eu mais gosto. Eu acho que, por conta de eu ter decidido viver no Guarujá, e aquele canto, para mim, me traz uma paz gigantesca, então, eu vou botar no meu cantinho, ali da encerrada, ali onde eu vivo. Marcelo, agora voltando para a nossa pauta de liderança, mas ainda falando em lugar. Vamos ser um líder certo, no lugar certo e no momento certo. Não existe isso. Esse negócio não existe. Eu acho que você tem que se moldar à situação, né? Se tudo der certo, não precisa de você, não precisa nem de líder. Deu tudo certo. Você é um líder no lugar certo. Às vezes, vai acontecer. Acho que a vida, a vida, ela... A necessidade é a mãe da criatividade, a vida e a venda se aprendem vivendo. Essa é bem da verdade. A gente pode ter, evitar, ter um pouco mais de pensamento estratégico, se preparar melhor para fazer o que faz, mas o líder certo é aquele que tem uma predisposição para o empreendedorismo, para conectar pessoas, para subir o sarrafo o tempo inteiro, para aceitar desafios novos, por ter essa tal resiliência tão premente na área de vendas o tempo inteiro. Cara, onde se fala em resiliência, um termo emprestado da física, e agora está na moda, resiliência estratégica, resiliência isso aqui... O cara que é de venda já nasce resiliente ou morre. Eu tinha um gerente que falava assim para mim, Ortega, o vendedor é da porta para fora. Ele falava que nós é que nem cachorro. Tinha um outro gerente que falava assim para mim, vendas são duas cenouras, uma está na frente. Olha o ambiente traumático que você cresce, não é, cara? Hoje se fala de assédio moral, de... Pô, o cara que não vendia em uma das empresas com onde eu passei, sabe para onde ele ia? Ele ia para uma sala dos piores vendedores. Você imagina? É bullying isso, é assédio moral. O cara tinha a sala com café frio, fórmica, fórmica, época de fórmica ainda. Aquelas divisórias altas e tal, os caras sentaram naquela sala meio que pouco iluminada e tal e ficavam ali. Era uma vergonha ser. E quando você entrava na empresa, você já entrava ali. Que era o seguinte, como você não está vendendo ainda, meu irmão, você vai querer estar na sala que é bonitona, que tem o sino, que tem o café quente, que tem os campeões de vendas, rala. Então, era quase que a segunda divisão ali, sabe? A segunda divisão do equipe de acesso. É a turma que fica... São situações, coisas que eu vivi. Eu não estou... Assim, ninguém me contou. Eu vi de perto ambientes de vendas, de vida, em que ninguém te protege, não. Então, o que é ser o líder certo? O líder certo é aquele que consegue educar e formar outros líderes. Essa é a verdade. O líder certo, na hora certa, é quando você tem a vontade certa e entusiasmo é uma coisa que vem de dentro. Eu não sei vender cebola, meus amigos, mas me dá dois dias, eu vou estudar esse troço e vou sair vendendo cebola como ninguém. Porque eu sei vender. E eu sei parar de falar de atributos da cebola. Eu provavelmente vou falar dos benefícios da cebola. Com uma propriedade até para o cara que não come cebola. Para ele falar, pô, espera aí, preciso incluir isso. O que é que você faz para incluir a sua receita na alimentação do seu cliente? Então, isso como vendedor. E o líder, como é que você faz para fazer o seu vendedor comprar a meta que você normalmente distribui para ele e forceps, goela abaixo? Não dá mais. Eu gosto muito de planejamento estratégico dinâmico. Ser o líder no lugar certo, na hora certa, é você fazer com que as pessoas tenham o inconformismo positivo, o senso de urgência e o comprometimento com a meta. Não tem hora. Ah, é outra coisa. O líder de vendas, ele precisa entender que não dá para comemorar e achar que yes, batemos a meta. Amigo, você bateu a meta, no mês que vem ou no trimestre que vem começa a outra. O vendedor não tem essa de I am the best, fuck the rest. Não existe isso. Você, você, você só bateu a meta. Bora agora, vamos comemorar agora. é como os atletas. O Michael Phelps, que eu sou fã do cara, pela quantidade de medalha que ele ganhou na piscina, gosta muito de natação, ele, no dia seguinte à medalha de ouro que ele ganhava, na Copa do Mundo, na Copa de natação, Copa do Mundo de natação ou nas Olimpíadas, ele já estava logo treinando. No dia seguinte, porque é uma questão de, para ter alta performance, você precisa estar em movimento. se você não tiver aceso, não vai acender ninguém. Marcelo, aproveitando esse gancho que você deu, nesse mundo ultra competitivo de vendas, onde o vendedor tem que superar os limites, ficou muito claro isso na tua resposta. É possível ser líder, um líder humano, diante de um ambiente tão competitivo e muitas vezes hostil, principalmente em vendas, quando as metas são praticamente insuperáveis para um vendedor. Como é trabalhada essa linha tênue entre a liderança humanizada, um ambiente de trabalho sadio e essa questão da competitividade, das metas? A liderança humanizada, na sua opinião, vai ser um diferencial dessas empresas do futuro? Tem três perguntas sempre envolvendo liderança humanizada. e eu acho que se é líder é humanizada, se não é chefe, gerente, é qualquer outra coisa. A gente não precisa nem dizer, mas que o óbvio seja dito, de que o mundo mudou muito, a gestão, inclusive na área de vendas, que é um lugar onde se tem muito pouca gestão, essa é a grande verdade. a gente precisa colocar componentes de relações humanas, de proximidade, de confiança. Sabe aquela coisa? Entre uma crise e outra crise, vem o papel desse líder que consegue, muitas vezes, entender o projeto de vida do vendedor, entender quais são os objetivos pessoais, dimensionar com os talentos dele, o quanto ele pode crescer, saber dosar a pressão, muitas vezes, não tratar todo mundo de forma igual, porque, como eu disse, o jogo de xadrez, o cara que está começando agora não pode ter o mesmo nível de pressão ou uma meta, como você bem disse, Fábio, intransponível, né? O cara nunca consegue bater a meta, porra, quer algo mais desmotivante do que isso? 20% da equipe faz 80% do resultado, putz, quer algo mais desmotivante que isso? A tal lei de Pareto, então, o que é que faz com que as pessoas sintam que você está junto? Quando você cria, diversifica a quantidade de metas que existem, sabe? Para que eu consiga bater pelo menos uma, nem que seja meta de quantidade de ligações que eu faça, mesmo que não vendeu, mas eu, pô, eu prospectei para caramba. Meta de clientes super atendidos, pô, é uma outra meta, vamos começar a premiar pessoas em outros contextos. Agora, eu estou muito bonzinho aqui, né? A gente está falando de reconhecimento, está falando de troféu, está falando de dinheiro. Agora, não se pode perder dentro da característica do lado humano sua voz ativa e sua voz de comando. Porque se você virar amigão demais da sua equipe, muito paizão, mãezona, na hora do vamos ver, dia 28 do mês, tem que entregar o resultado, não vai ter resultado. Existe uma distância que se faz necessária entre o líder, que é o cara que está ali construindo estrategicamente um plano para a sua equipe chegar lá, e o amigão, aquele cara que não deu certo. É o tapinha nas costas ao contrário, né? O cara é o incompetente, o improdutivo, o irresponsável, o despreparado, não vende nada e você dá tapinha nas costas e fala, tudo bem, né? Vamos embora. Porque o campeão de vendas está vendo esse cara ali que ele não está fazendo nada, não se esforça, ocupando uma posição dentro da empresa, usando os recursos da empresa, tendo os mesmos benefícios e ele não bate a meta ou não acontece nada com ele. Então, lembra, depois que eu falei das duas cenouras, fica mais claro entender qual é a outra cenoura. E é verdade, ela precisa existir. Então, antes de reconhecimento, tem que vir regras, porque tudo vai levar ao resultado. Bota aí, escreve aí, regra, reconhecimento e resultado. quais são as regras do jogo? Esse jogo que eu jogo com a minha equipe todo santo dia, quais são as regras? Metas, objetivos, que treinamento a pessoa terá, que recursos eu darei, que acompanhamento eu farei. Quanto tempo você não treina a sua equipe, se você é líder? se você é vendedor, quanto tempo você não leu um livro? Você está aí, falando ainda de Og Mandino. O melhor, o maior vendedor do mundo. Pô, é legal demais. Tem muitas outras coisas. Sabe? A gente tem que fazer hoje pós-venda e pós-não-venda. O líder precisa educar a equipe a fazer coisas que ele não ganha dinheiro. Por exemplo, pós-venda não dá dinheiro no primeiro momento para o cara. Às vezes tem que criar uma outra área dentro da empresa e fazer pós-venda. Eu contesto. Mas tem empresas pequenas que não tem condição de ter uma máquina de vendas com uma estrutura de pré-venda, venda, pós-venda, pós-não-venda, LPS para medir. Nós que somos empreendedores, vendedores, que atuamos consultivamente, nos comprometemos com a qualidade do lucro que é o cliente, temos que ouvir o cliente quando ele precisa desopilar o fígado. Mesmo que seja para endereçar para uma área de suporte, para resolver um problema no fabricante, mesmo que seja para qualquer outra coisa. O que não dá é para a gente achar que o líder tem que ser um grande organizador, um grande criador repetidor de repetidores de falas prontas? você é da parte inicial da venda, você faz o pitch de vendas, é insuportável ver gente que só sabe repetir o pitch. Galera, agora, está ao pitch. Vai lá para fazer o pitch de vendas. Nem é pitch, né, gente? Deveria ser speech, que é o teu discurso. Algum, algum analfabeto pegou a palavra speech, transformou em pitch. aí virou pitch de vendas agora no vulgo pitch. É legal, vai fazer o pitch. Fala em 30 segundos com o que você trabalha. O vendedor, eu trabalho com sistemas de operação, não sei o que, tanches, PTOS, e ligdões, abaculantes. Já passou os 30 segundos, acabou, ele não explicou o que faz ainda. Então, precisa treinar os caras que vão fazer prospecção. Olha, eu trabalho aumentando a produtividade da sua empresa. Fazemos isso através de sistemas de operação que já tem aderência em mais de 400 empresas no Brasil. Dentre elas, grupo tal, tal e tal. Acredito que se aplica pra você, podemos marcar uma conversa agora ou se preferir terça-feira da semana que vem. Como é que você vê? Isso é um pitch. Sim. Um speech. Ou um elevator speech. Que eu aprendi lá, o que coloca o nome. Hoje eu aprendi lá em... Solution Selling há... há 20 anos atrás. que é como... Comece pelo benefício, diga como, diga... Então, vai formar pessoas... Essa eu acho que é a liderança, é as regras que precisa. Cara, eu vou te dar o conhecimento pra você construir o seu roteiro, o seu speech. Porque não vai ser todo cliente com o mesmo argumento, entende? Não dá pra você formar repetir papagaio de pirata. Você precisa formar... Eu vivo de treinar pessoas pra ensinar a elas como se apropriar desse conhecimento e usar pra vida. Tem um monte de gente que faz treinamento comigo e sai repetindo treinamento pra equipe dele. O cara é bom de dar treinamento? Ele pega o conteúdo e sai repetindo. Eu adoro. Por quê? Porque... De alguma forma, esse sim é o meu propósito. Ver que a pessoa... Eu comecei fazendo vídeo pro YouTube antes do YouTube monetizar e criar youtubers. Eu dava esse conteúdo de graça. O que eu tô fazendo aqui com vocês, eu faço isso há 22 anos. Eu botava lá, tinha um filme legal, editava um trecho, botava lá no meu portal, na época, antigamente era o castelo, né? Agora são as praças, uma praça aqui desse canal de comunicação, desse podcast super legal. Então, a gente tem que estar distribuindo. Conhecimento é uma coisa que ajuda o líder a ter essa confiança da equipe. E a sua equipe não vai seguir você pelo que você fala, pelo que você faz. Ela segue você pelo que você é. E se você não é, se você não tem, meu amigo, se você não tá afim... Detalhe, você não precisa saber tudo, não, viu, gente? Eu tive um monte de vendedor muito melhor que eu. e aprendi com eles. Mas saber, respondendo a tua pergunta, embora eu tenha desviado um pouco o assunto, acho que tudo tem a ver com a tua pergunta, né? Com humanização. Nós estamos falando de pessoas, nós estamos falando de como liderar pessoas de uma maneira humanizada e a gente não tá falando de superficialidades, de banalidades, a gente tá falando o seguinte, se você é líder, você é responsável. e você deve ser um agente educador, um cara que forma o mais novo talento, para de querer achar que teu vendedor tá pronto, vai dizer, vai que dá, ajuda o cara a fazer a primeira venda, ajuda a fazer a segunda venda, testa se ele conseguiu fazer a terceira sozinho, nunca entre em competição com a sua equipe, sabe? Essas coisas todas. Marcello, você falou na última resposta sobre propósito e sobre responsabilidade, né? Eu acho que para atingir um propósito, a gente passa por vários desafios da nossa vida. E eu queria saber quais foram os seus maiores desafios, tanto pessoais quanto profissionais, para chegar onde você chegou, e o que você aprendeu com eles, assim, né? E com base nos seus desafios e nos seus aprendizados, se você pudesse resumir esse aprendizado em apenas um conselho, qual o conselho você daria para os insiders? Pô, vocês são bons de pergunta, hein, cara? Agora, agora, eu vou colocar na... Quando você foi perguntando, eu fui me lembrando quais foram os meus maiores desafios. O meu maior desafio foi conseguir... Porque tem um monte de gente que me vê hoje e fala assim, ah, esse cara aí deve ser mó playboy, esse cara é mó... Imagina, estudou em colégio pago, esse cara aí trabalhou em multinacional, mas fez na universidade, meu, eu sou filho da Dona Isilda costureira e do seu Ortega, do seu Antônio Ortega, que mora no céu hoje, caminhoneiro. O meu maior desafio foi, foi primeiro controlar a minha vontade de trabalhar, né? Eu sou um capricorniano, trabalhador inveterado, faço aniversário no 31 de dezembro, você que está ouvindo esse episódio aqui, lembre-se, dia 31 de dezembro, entra lá no meu Instagram, me dá parabéns, porque ninguém me dá parabéns no dia 31 de dezembro. Se você faz aniversário no 31 de dezembro, já sinta-se abraçado, eu estou com você. Mas, enfim, eu era um cara que, aos 13 anos de idade, eu fiz com o meu avô um carrinho de doce para vender doce na rua, porque a minha mãe tinha um grampo que ela botava as contas para pagar e o grampo só aumentava. E eu via que algumas não estavam pagas, eu xeretava na gaveta. E aí nós fizemos um carrinho, meu avô era um artesão, ele fazia esculturas, ele fazia tudo, a gente fez um carrinho. Minha mãe foi comprar pipoquinha, paçoquinha e salgadinho no depósito de coisas, de comidinha assim, comigo. E eu, com 13 anos, saía da escola e vendia doce na rua. Com muito orgulho, cara. E aí voltava com aqueles reaisinhos, cruzeiros, sei lá quanto era, e botava no grampo da mãe. É isso. Meu maior desafio, quando eu entro em profissão, como eu trabalho desde os 13 anos de idade, já se vão aí quase 34 anos trabalhando. Pô, é bastante tempo. Ininterruptos, assim. Não é que eu... Não para. O maior desafio é você continuar entusiasmado pelo que você faz e achar que o que você faz ajuda alguém que você ama. Esse foi o meu maior desafio, sempre assim. Eu sempre tive esse compromisso com as pessoas que eu amo, com essa causa de progracia melhor. Eu fiz... Com 14 anos, já estava entrando em colégio técnico, com 13 anos, na verdade, e com... Cara, com 17, eu estava iniciando na faculdade de engenharia. Trabalhava em... Trabalhava... Em dois trabalhos, praticamente, eu fazia um estágio, tinha um trabalho, então eu não dormia, eu fazia uma abdominal. Deitava, já levantava, porque eu tinha que ir para a família, na época, na Dupont, estava fazendo estágio, pegava um busão. tudo isso diz respeito na pessoa que eu sou hoje. Em 94, mais ou menos, eu já era líder. Um maluco chamado Adorno Ragonese Jr., meu querido irmão Jr., me botou para liderar uma equipe lá, na época, porque ele achou que eu tinha traquejo para liderar. Tinha cara, mais tempo de empresa que não sentaram na cadeira da coordenação. Eu coordenava uma equipe já. E aí você vai, pinta uma oportunidade, conheci um cara chamado Ricardo Galebe, que me levou para... Galebe, irmão do Luiz Antônio Galebe, o Ricardo mora no céu também hoje, mas ele me levou para São José dos Campos, que eu reputo, eu falo tanto do Guarujá, de Santos, da Baixada e tal, mas eu nasci em São Paulo e tenho uma afetividade gigantesca no Vale do Paraíba onde está. Minha mãe, meu irmão, minha irmã, minha cunhada, todo mundo. Porque eu fui para lá em 95, 96, com o Galebe, morar sozinho, garoto, para liderar uma outra equipe, para entrar em uma empresa que depois me levaria para a Ericsson, que fica ali, Eugênio de Melos, a fábrica ali. Então, eu acho que é essa possibilidade de você ir se colocando, se dar o direito de mostrar a que veio, estudar muito, aprender, mirar os melhores, mirar os melhores. Eu acho que eu fui aprendendo o seguinte, como o Tejom diz para mim sempre, o Tejom é um irmão meu, autor de 35 livros, dentre eles, se eu não me engano, o último é O Poder do Incômodo, que tem três idiomas aí, ele fala, Ortega, mire os melhores, se quiser, estar entre os melhores. Para de andar com gente em nota 6, porque senão você vai ficar em nota 6, entendeu? E eu não queria ser em nota 6, eu cansei de chegar em empresas, como nessa, que eu cheguei lá em São José dos Campos, os vendedores estavam lá, um deles virou para mim e falou assim, cara, não põe, não põe esse contrato esse mês porque esse contrato é muito grande, você vai passar da meta, aí o chefe vai aumentar a meta de todo mundo. Eu fiquei olhando para a cara dele e falei assim, sabe, não vou falar um palavrão aqui, mas eu falei, ex-adofe, que é o palavrão ao contrário, ex-adofe, eu vou, eu vou, eu vou botar o negócio esse mês aqui, por quê? pangarezão lá, estava lá não sei quantos anos na empresa, estava lá, sabe, não tem nada a ver com idade isso, não tem nada a ver com idade, tem a ver com o que você está afim de fazer. Para entrar na área de treinamento, eu precisei dinamitar as pontas atrás de mim, eu tinha salário de multinacional, carro da empresa, assistência médica, sabe esses negócios que todo mundo sonha? eu tinha, eu tinha uma equipe, eu tinha status, eu tinha conta empresarial, a MEX, viagem internacional, três por ano, porra, minha mãe já estava orgulhosa de mim, ela falou assim, filho, é isso, aí eu me apaixonei por esse troço de treinar a pessoa, sabe o que aconteceu? eu quebrei, porque eu farei a minha função como executivo, decidi investir no negócio de treinamento, três anos depois, eu estava quebrado, eu estava refinanciando o carro que eu tinha pago já, eu estava atrasando as minhas contas, eu estava, sei lá, rolando, porque um ano, por quê? Por um sonho, ah, me deu vontade de voltar atrás, tinha punch para pegar, assumir uma direção comercial em qualquer empresa? Tinha e tenho, porque tem esse ímpeto, tem o cabedal, para isso, mas eu não queria, eu queria, eu queria estar com gente, eu queria, né? Outro dia me perguntaram no aeroporto de Belém se além de palestra eu trabalho, entendeu? Além de palestra você faz alguma coisa? Não, eu digo só dou palestra, e treinamento, e faço academia de vendas, e faço mentoria, e faço podcast, e faço, aliás, eu tenho também aí o meu café do vendedor, né? Desde 2011, um monte de conteúdo, vídeo, áudio, tal, isso aqui, para profissionais de vendas, sem cobrar um tostão de ninguém, por missão, por querer fazer, e, acredite, valeu cada prejuízo, valeu cada prejuízo, eu não estou falando de grana, não, eu estou falando de ter uma realização da minha proposta de vida, acho que, aí tem tudo a ver com a tua pergunta, Cleiton, qual é o propósito, onde é que está, o meu propósito sempre foi ser bicho solto, sabe, eu entendo o vendedor, porque eu sou deles, eu sou um deles, eu falo com eles como, como, com conhecimento de causa, e eu sou assim, não é uma questão de que, ah, eu estudei, eu fui fazer um MBA de gestão e vendas, não, gerenciei vendedores, sem ter, sem ter livros, sem ter método, sabe, e aí, e aí, eu acho que é, eu, eu acho que é o propósito de você ter conseguido formar pessoas que hoje tem suas empresas, sabe, formar pessoas que tem, que tem, que estão dirigindo outras pessoas, ver que é uma corrente do bem, né, cara, que você acaba fazendo. Outro dia, outro dia, alguém perguntou assim, ah, Ortega, você tinha que, repensar, entrar nesse negócio do marketing digital, como é que pode ter tanto cara que chega agora, acha que é o pai das vendas e tal, não sei o quê, cara, eu dou parabéns para essa turma que está chegando agora. Eu não tenho estômago para fazer algumas coisas, sabe, eu não tenho estômago para me propor a ficar ludibriando, eu não estou dizendo que todo mundo faz isso, mas ludibriando pessoas a troco de tentar uma oferta irresistível e fazer a pessoa comprar um negócio sem que ela tenha o direito, inclusive, por mais que tenha o direito de desistir, o direito de dizer que ela não entendeu e que, na verdade, aquilo não vai resolver nada para ela. Porque eu digo para as pessoas, olha, o melhor da liderança é a honestidade, o melhor da liderança é o olho no olho. O dia que você não consegue mais olhar no olho da tua equipe, a tua equipe não olha no teu olho mais, alguma coisa está errada. Quando eu vi alguém passar de cabeça baixa por mim, eu falava, chega aí, vou conversar. Porque o cara está se escondendo, provavelmente ele não está batendo a meta, provavelmente ele está com medo de ser mandado embora. Muita gente lidera assim, pelo estresse, entendeu? Dá resultado? Dá, só não dá uma coisa. a lealdade. O cara que fica o tempo inteiro em clima de úlcera, de gastrite, ele até bate meta, mas, cara, ou ele morre ou ele vai embora porque não é, é tóxico. Então, para que não seja tóxico, você precisa temperar com a verdade, com a capacidade de rir de si mesmo. Recomendo o livro do meu amigo Evandro da Olho, Ria da Minha Vida Antes Que Eu Ria da Sua, livrão que eles escreveu um tempo atrás, eu dava para toda a minha equipe. Eu acho que a gente tem que ter a oportunidade de fazer bullying. Eu adoro o bullying. Olha aí, bota aí, recorte, recorte agora. Polêmicas, polêmicas. polêmicas. Eu adoro o bullying. Não para diminuir ninguém. Eu não estou falando do bullying na essência que se trata hoje, que é proibido e que está certo. Eu detesto pensar na ideia do meu filho estar sofrendo bullying no colégio. Mas eu posso te falar, eu sofri. Vocês sofreram, provavelmente. E eu não estou aqui para fazer apologia a isso ou não, mas, cara, quando eu aprendi a sair do bullying, eu me senti um cara mais forte. Quando eu entendi o seguinte, quando o cara me xinga de qualquer coisa ou aponta um defeito meu, pega um dele também e enfrenta. é um clima tóxico? Não, é a vida. É assim que vai acontecer. No dia a dia, é assim. É muita hipocrisia, é muito papo furado. Quando eu digo que eu gosto do bullying, eu gosto do desafio. Por exemplo, dividir uma equipe no meio e um vai ter que pagar café da manhã para o outro, que não bater a meta, digamos que tem uma meta de uma semana, no final da semana vocês vão fazer o café, pão e manteiga para o outro. Isso é super, super legal, é divertidíssimo. O cara, o cara, o cara, pô, eu vi, eu vi, eu vi, eu vi emprego, eu convivi com gente, não fiz isso, mas eu convivi com gente que botava o vendedor que não batia a meta para cantar o hino nacional. Porque, pelo menos, não é assédio moral. O cara vai cantar o hino nacional, vai. O cara tinha que entrar no departamento cantando o hino nacional. Eu gosto. Eu acho que faz parte. É que nem o futebol, entendeu? A gente está jogando o jogo, tem as regras, tem a comemoração, ninguém vai falar assim, por favor, o Cleiton tem uma cara de meio campista, bicho, ou de lateral direito do que eu não tenho. o Cleiton? Eu sou horrível, eu sou horrível jogando bola. Eu quero jogar bola entre nós quatro aqui. Ia falar uma noite sobre o Cleiton. Você e eu jogando bola, dois pernas de pau, mas vamos dizer que você taca a bola e eu com esse meu corpinho aqui em forma de lua, cheia no caso, eu mandando ver assim na corrida, eu vou falar assim, por favor, Cleiton, alce a bola pelo flanco, pelos flancos, que eu vou tentar fazer, eu vou falar desse jeito, não, eu vou falar passa essa bola, vai! Eu não sei, é um pouco disso, sabe? Está faltando um pouco mais de liberdade para as pessoas poderem falar umas para as outras. Aquilo que tem que ser falado no momento desse falado, para a gente liderar com mais leveza, rir um pouco das coisas, começar a se divertir, eu gosto muito de vender, gente, porque eu acho que vender é fazer as outras pessoas mais felizes, eu gosto muito de liderar vendedores, porque eu acho que liderar vendedores é liderar o profissional mais solitário que existe no mundo, apesar de conviver com um monte de gente, é o cara que tem que tomar decisões sozinhos, conviver com negativas, sofrer muitas vezes com ambientes completamente contrários a ele, sabe? Aturar desaforos, funcionar como psicólogo dos outros, para ajudar os outros a serem mais felizes. Então, quando eu ajudo esse cara a ter uma vida melhor e vejo que ele pôs um carro legal na garagem, que ele conseguiu comprar a casa, fazer a viagem que ele tanto gosta para Aspen, como Abá, adora visitar lá os Alpes ali, e esquiar, eu sei, já vi foto sua no Instagram esquiando ali nos Alpes suíços, enfim. É um primor, Gostou, Fabião? Eu esquiando, é um primor. Gostou, Fabião? Não? Adorei, é isso mesmo. Ponto de corte de novo, posta lá, depois a gente faz umas fotos fakes. Vou colocar lá, eu ali, não, vamos colocar como meta. Bora. Agora, qual é o tamanho do InsiderCast aqui? Quantas pessoas já seguem o InsiderCast? Eu passei de uma hora, hein, velho? Aí, Lascou, hein, vou parar de falar. Não, Marcelo, a gente já está se encaminhando mesmo aqui para o final, a gente... Não, só a gente bota como meta Bar e Aspen, ok? Opa! Hashtag Bar e Aspen. Bar e Aspen, é nóis, vamos embora. Isso, estou querendo imputar um sonho para ela, para Nova York. O objetivo é uma meta, ela está querendo acabar com o papo. Não, 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 não. O Fá falou a verdade agora, que, sem brincadeiras, um dos meus sonhos de criança é conhecer Nova York. Quem sabe, né? Está aí no universo, vamos jogar com o que é. Boa, boa. Então, esquece Bar e Aspen, Bar e New York. Bar e New York. New York. É mais fácil de realizar essa, hein? Olha, quem sabe eu não realizo as duas, né? Quem sabe? Não sei, já faz um... Você mandou lá cair mais aí. Faz as duas logo e pronto. Olha, mas só se eu ia aqui para a Vila Nova York, em São Paulo, mesmo, ir para São Roque, escalar as montanhas lá de São Roque, do que se depender do dólar. Adoro as montanhas de São Roque. Tem, 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 tem restaurantes incríveis lá. Vamos lá tomar um vinho. Ele é centroavante. Na verdade, o Cleito é campeão de xadrez. Você falou do xadrez lá atrás? Ele é campeão de xadrez. Eu ia fazer esse comentário aqui antes da gente finalizar. Muito bem, muito bem. E agora, então, já que eu sou a portadora de uma notícia, não queria te cortar de jeito nenhum naquele momento. Me desculpe, inclusive. Mas eu queria pedir às suas redes sociais um recado final aqui para quem quiser continuar seguindo você e acompanhando você. Muito bem. Obrigado, primeiro, pelo espaço, pelo tempo, por você ter aturado a gente até agora aqui. Espero que tenha sido um papo legal. Se quiser mais informações, entra lá no meu site, marceloortega.com.br. Tem muito sobre mim. Tem muito no meu Instagram também, marceloortegaoficial. E tem também o LinkedIn, que é arroba marceloortega. E tem também o Face. Enfim, você acha tudo lá na bio no Instagram? tem todos os acessos para todos os outros canais. Vou adorar responder perguntas de quem ficou interessado sobre mais temas aí. Existe uma sessão no meu site chamada Papo de Venda. Sou eu mesmo que respondo. E eu criei isso, obviamente, há muitos anos atrás. Mas ainda a galera entra lá porque ela gera um conteúdo que é catalogado ali. Ninguém expõe o teu nome, mas a sua pergunta vira perguntas e respostas para indexar conteúdo para outras pessoas que tenham a mesma dúvida. Então, se você quiser, formula por lá ou um direct no Instagram e eu respondo para todo mundo aí. Poxa, Marcelo, mais uma vez, super obrigada por estar aqui com a gente por esse tempo falando de um assunto que você demonstra para a gente tanta paixão. eu acho que para mim o que ficou desse Insidercast é a sua paixão, principalmente quando na questão dos desafios você conta como é que surgiu tudo isso. Que aos 13 anos você foi para a rua vender doce, salgadinho para ajudar a sua mãe. O propósito que já tinha em tudo isso lá atrás, né? E que disso virou uma paixão que virou a sua vida. E assim como você, a gente já ouviu também várias vezes aqui, vocês trabalham além do Insidercast? Então a gente super entende esse seu posicionamento, principalmente quando viram para a gente e falam podcast não dá dinheiro. Ai, gente, vamos pensar em outra coisa, né? Mas é isso, vender é matar um leão por dia, é como o Marcelo trouxe, é solitário, é desafiador, mas a gente não desiste, né? E olha que eu não sou a pessoa da venda não, pelo contrário, eu gosto de me esconder embaixo do tapete, embaixo da mesa, morro de vergonha. Mas é isso, né? Vou chamar aqui o vendedor mor deste Insidercast, lógico, depois do Marcelo, para se despedir também e eu me despeço hoje por aqui, a gente se encontra num próximo Insidercast. Né, Cleiton Lúcio? É, é isso aí. Obrigado, Bah, Marcelo, muito obrigado pelo papo de hoje, Fábio, muito obrigado, Insiders, muito obrigado. Cara, é, condição como os episódios, tem estilo de venda como é o caso da Bah Rodrigues, a gente não pode julgá-la por isso, mas para mim, vendas é algo sensacional, eu digo isso porque não tem nada melhor do que você receber, por exemplo, e-mail de notificação, por exemplo, eu vendi no Mercado Livre já algumas coisas, né? Vendi por alguns anos no Mercado Livre, e você acordar e está lá, parabéns, você vendeu. Cara, aquilo ali é inexplicável, entendeu? Ou então você vender algo com um valor agregado muito elevado, por exemplo, já foi corretor de imóveis, então quando fechava uma venda de imóveis, cara, você ganhou um mês, entendeu? Claro que no dia seguinte você continua trabalhando. Mas assim, muito obrigado, Marcelo, e eu acho que o que eu vou levar daqui do episódio é o seguinte, né? Regras, reconhecimento e resultado. Vou falar só de maneira resumida, né? Regras, para ter regras claras do jogo, como, quem e quando abordar a minha pessoa de interesse. Eu acho que isso é fundamental para qualquer profissional de vendas. Criar métricas claras também para ter constância, porque não adianta nada a gente abordar 100 pessoas no dia e ficar a semana toda sem fazer nada. Não, aborda ali 25 todos os dias que no final do mês você vai ter muito mais resultado, né? E foca nos resultados para saber onde nós estamos e se o que nós estamos fazendo está dando certo no grau que a gente quer. Então, Marcelo, muito obrigado novamente. Acho que a gente vai bater muitos papos ainda no futuro e, Fábio, é com você. Então, olha, o grande insight desse episódio incrível com o Marcelo Ortega é que somos todos vendedores. Não importa se você trabalha numa área de vendas, você está se vendendo, a sua marca pessoal é você, você está se vendendo todos os dias dentro da sua empresa. E tem mais, o Marcelo, ele deixou uma mensagem aqui nesse episódio importante, né? A empresa e seus líderes os colaboradores não importam a hora que for, eles precisam estar cooperando sempre com foco no cliente, porque é a cadeia produtiva que vai fazer a roda girar. As empresas precisam criar uma cultura geradora de negócios e isso não é só papel dos vendedores. Marcelo, hoje, nesse episódio, deixou claro isso e também falando que não há outra saída para o líder de vendas a não ser ser humano, ser transparente, falar o que precisa ser dito no momento que precisa ser dito. Muitas vezes, o líder não é humano porque ele acaba não falando para o seu colaborador ou o colaborador é surpreendido numa demissão sem saber o porquê que ele foi demitido. Então, esse foi o grande insight que eu tive aqui desse episódio com o Marcelo Ortega. Obrigado, obrigado você, Insiders. E se você gostou do episódio, compartilha com a galera, segue a gente também nas nossas redes sociais, no Instagram, no LinkedIn, no YouTube. Se você tem críticas, sugestões e elogios, manda um e-mail para a gente no contato arroba insidercast.com.br A gente também pode fazer o seu podcast, o podcast com um jeitinho insider de ser para a sua empresa. Segue lá a gente, manda um e-mail para a gente no contato arroba insidercast.com.br A gente vai desligando aqui os motores dessa nave-mãe chamada Insidercast e a gente se vê num próximo episódio porque eu fui!